Pessoal, depois de mostrar a foto, eu vou chamar o Transacionando. Eu tenho que chamar o Transacionando agora, não tem? Porque Jornalimbo, verdade, legal pra você, joga no ar. Vamos lá! Espera aí. Olha, veja aqui, ó. Na Nigéria, uma publicação tem causado polêmica. Como o programa de televisão tem que ter uma matéria quente, polêmica, né não? Pra você ficar ligado, você vai ver agora. Veja aí, vamos lá. Um homem maquiado e outro de vestido. Esta não é a imagem típica de masculinidade no mundo e nem na Nigéria. E essa é a exata razão para as fotos. A revista Anest Boy tenta desafiar o consenso sobre gênero. Geralmente os homens só podem usar calças e camisetas, mas há alguns que gostariam de vestir saias e outros que desejam maquiar o rosto. Por que não dar a essas pessoas a oportunidade do diferente? Todos os dias ficamos sabendo de histórias de muitos homens. Queremos ajudá-los a se sentir integrados à sociedade e também nigerianos reais. As fotos na revista tentam não chocar, mas abrir novas fronteiras. Só que há linhas perigosas a serem cruzadas. Na conservadora Nigéria, a homossexualidade pode ser punida com 14 anos de prisão. E imagens como essas são consideradas muito provocantes. Os homens não têm realmente direito de se mostrar. Quero dizer, não podemos ser bissexuais ou algo assim. É tudo muito opressor. Eu diria que iniciativas como essas são boas. É a possibilidade do diferente para quem deseja se expressar, para quem gosta de se assumir, para quem respeita o seu eu. A percepção de gênero vai em mão dupla. Meninas em frente das câmeras subvertem os conceitos tradicionais de vestimenta. É a primeira vez que alguém brinca com a questão de gêneros. A Nigéria é um país muito conservador. As mulheres têm de usar vestido e serem bonitas e ter as unhas feitas. Eu não tenho as minhas unhas feitas. A revista Ernest Boy, cujo título significa algo como Garoto Indecente, começou a ser editada em fevereiro passado e deve ser publicada em breve. De acordo com os criadores, a ideia é aproveitar a popularidade da moda nigeriana no exterior para afrouxar os tabus internos. De onde é esse zap aí? De onde é? É Divaldo de Barrado Costa. O que ele está... O apelido do cara é Mucura. Não, peraí. Mucura? Mucura não é que come galinha, hein? Rapaz, deixa o rapaz em paz. Deixa o rapaz em paz. Olha, eu quero mandar um abraço. Está chegando mais um. O que é isso aí? Cristina. De onde é a Cristina? Bonitona, Cristina. Gostei do nariz afilado, da boca carnuda. Não, com todo o respeito, viu? Com todo o respeito. Olha, eu disse... Ah, Lebaron? Qual é a suíte de hoje? Caltri. É, você... Você vai para a suíte Lebaron, a suíte Caltri, mas não vai chegar lá... Atirando, né? Ah, isso, mulher. Não, você tem que saber o que você vai fazer lá. Calma, paz, amor e sinceridade com quem você está ligado. Tá bom? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui... É, que o nosso Dudu segue eu. Ontem ele mandou um vídeo para nós de presidente Dudu. Ainda está lá, hein, Dudu? Ainda está lá? Está chegando amanhã. E ele trata... Ele trata a Nutri lá. A empresa do Pabllo com carinho. Olha os produtos aí, ó. Ó, ó, água sanitária, sabão em pó, ó, tudo que você puder imaginar. Olha, olha o céu de ternura. Olha, olha os produtos aí, ó. Ó, amaciante. Os produtos da Nutri lá, então, toda a rede dos supermercados Mateus, né, não? Todos os supermercados Mateus, que é o nosso parceiro aqui, né, não? Então, Nutri lá, não há melhor. A sujeira nem se aproxima, porque a Nutri lá não dá trégua para a sujeira. Quer ver mesmo o recado dela aí? Vai lá. Uma escolha certa pode mudar muita coisa. Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro. O maridão parece mais relaxado. A Rafa agora ouve o que eu falo. E até minha vizinha está parecendo mais simpática. Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa. Sabão em pó Nutri lá com tira manchas. Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo. A sujeira não dá trégua. Resolva rapidinho com o Nutri lá. Rafa.